Bom tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, uma atualização então sobre o caso do Cavani, né mano, no Grêmio, por quê? Porque hoje é segunda-feira, hoje era o dia que era pra estar chegando aí Edson Cavani, aqui no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, aqui onde, supostamente, Cavani vai estar sendo do Grêmio dentro de alguns dias, ou melhor, era pra ter sido hoje, né? Mas então, galera, a gente tem novidades nesse assunto. A gente tem o lado do Grêmio, a gente tem o lado do jornalista, que cravou e continua cravando que ele vai sim ser do Grêmio. O jornalista Sebastián Isrur, ele trabalha na Rádio Continental lá da Argentina, que, cara, agora, há 50 minutos atrás, acho que foi, pra ser mais exato, há 18 horas, há uma hora atrás, às 18 horas e 24 minutos, Sebastián Isrur confirmou que ele vai estar sendo fechado aí com o Grêmio, vai estar sendo contratado pelo Grêmio. E eu vou mostrar pra vocês, pra vocês não falarem que isso aí é boato meu, não, cara, tá no Twitter da Rádio. Vou botar aqui na tela pra vocês agora ver. Ó, agora, que é, tá, vou botar aí em português, tá, pra vocês não, pra eu não passar vergonha tentando ler em espanhol. Ó, agora, Clos Continental. Sebastián, eh, Sebastián Isrur, né, que é o Twitter dele. Sebastián Isrur permanece firme em suas informações. Edson Cavani está em salto, no Uruguai, esperando para descobrir como viajar para Porto Alegre, para ingressar ao Grêmio. E que o clube cobrirá o custo com as vendas de Pepe e Everton. É, galera, mano, cara, agora eu já fiquei até um pouquinho mais otimista, por quê? Pera aí, mano, como é que os argentinos lá, eles vão falar, tá, beleza, eles largaram uma informação aquele dia, agora hoje largaram mais e já estão falando sobre a venda do Pepe, a venda do Everton, então, ou seja, eles foram atrás, tão bem por dentro do que tá acontecendo com o Grêmio, tão bem por dentro das negociações que estão à venda aí. Mano, tá, beleza, tá iludido, o cara tá iludido, mano, tá iludido, tô, posso tá, mano, posso, pode ser ilusão, beleza. Mas agora vamos ver o lado do Grêmio, o que que foi dito pelo Grêmio, né? O Néstor Rein, né, o diretor jurídico do Grêmio, ele destacou que a especulação de Edson Cavani no Grêmio é um desserviço para o clube. Segundo o dirigente, em entrevista ao programa Bom Dia da Rádio Guaíba, a direção do Tricolor jamais cogitou, ou pensou, ou sondou, e nunca teve a curiosidade de mandar alguém examinar a possibilidade de uma contratação. Bom, Néstor Rein ressaltou que Cavani é o sonho de qualquer clube, em especial do Grêmio, mas não vê a possibilidade de contratação como possível neste momento. E abre aspas, O Cavani é desejado por um time dos Estados Unidos há mais de 60 dias. Esteve em negociações com o Benfica. É cogitado pelo Atlético de Madrid e pela Juventus. O salário dele com encargos é de 6 milhões de reais por mês. É mais ou menos 4 Gabigols, que é o jogador mais bem pago do Brasil. Isso seria toda a verba que recebemos da televisão para um jogador. Se a pessoa juntar A com B, verá que não tem nenhuma possibilidade. Nunca se cogitou isso, afirmou Néstor Rein. Então, o suposto acerto com o Grêmio cria diversos problemas para a direção do Tricolor. Segundo o dirigente, isso cria uma situação muito ruim. Eu entendo a situação, mas até agora tem gremistas achando que a direção está enganando, que ele virá, que ele está por aqui, ressaltou. A não ser que haja uma operação ultra secreta, feita pelo presidente somente com uma pessoa ou que eu não acredito. Não creio, não posso afirmar, mas é um chute total e cria um anticlimax. O Grêmio faria contratações e qualquer um que o clube apresentar será menor do que o Cavani. Então, é um desserviço ao Grêmio. Na entrevista após o jogo contra o Atlético Goianiense, o vice de futebol Paulo Luz também negou a possibilidade de contratar Cavani. Voltou a afirmar que a direção está no mercado em busca de reforços. E no sábado, o presidente Romildo concedeu a entrevista à assessoria de imprensa e revelou que o Grêmio possivelmente anunciará em um curto espaço de tempo alguns reforços. Então, galera, dentro disso tudo que a gente falou aqui, eu gostei de uma coisa que ele falou. A não ser que haja uma operação ultra secreta feita pelo presidente com uma pessoa. velho, beleza, o salário é um absurdo? É um absurdo. Mas quem disse que ele vai acertar por esse salário? Quem, cara, quem disse que não é um empréstimo? Quem não sabe, de repente, ele vai jogar aqui meia temporada, uma temporada só, vai ficar por um empréstimo, vai fazer? Cara, não sei. É uma ilusão minha? Pode ser. Pode ser. Cara, pode ser. Mas deixa a gente sonhar. Daí vai ter gente que vai falar aqui nos comentários que Mano, esquece isso, o cara não vai vir. Mano, tu não sabe do que tu tá falando. Cara, é um vídeo sobre esse caso do Cavani. A gente tá especulando coisas. Eu não tô dentro do Grêmio. Eu não sou jornalista esportivo. Eu não tenho contato com o Cavani. Nem mesmo os jornalistas sabem. Nem mesmo dirigentes, conselheiros que estão lá dentro do Grêmio sabem o que tá acontecendo. Então, cara, quem sou eu? A gente tá aqui pra especular como torcedor. Como vendo tudo isso acontecer. E tipo, cara, eu acho que de todos os clubes, como eu já comentei em outros vídeos, de todos os clubes que já foram citados em contratar o Cavani da América do Sul, o Grêmio é o mais forte, o Grêmio é o mais potente, com o mais potencial de contratação aí do Cavani. Por tudo, por tudo que a gente já falou. Por ser perto da família, por ser um time copeiro, que já andou ganhando o Libertadores, tá sempre brigando pelo título da Libertadores, e é um jogador que sonha jogar a Libertadores da América. A gente tá com esse sonho ativo? Estamos, cara. Eu tô ainda, pelo menos. Comenta aí se vocês estão também. Vai no meu Instagram também. Responde stories, sei lá, mano. Comenta, dá like, me segue lá. Vamos trocar uma ideia. Que eu já falei pra vocês, galera. Eu troco bastante ideia com vocês lá pelo meu Instagram, MarlonNTG. Então, chega lá, me segue também. E, galera, em breve eu vou trazer mais informações sobre isso, que tá muito nebuloso ainda. É claro, é óbvio, é óbvio, que o Grêmio não tá querendo falar sobre, tipo, dizer que o cara vai vir, que, pô... Mano, se fosse uma coisa certa, e que era uma surpresa, que, cara, era pra pegar de todo mundo surpresa, mano, o Grêmio ia esconder, cara. De fato, velho. De fato. E se, de repente, agora eles estão começando a conversar, não sei, cara. Pode ter, pode ter. Pode ser que ele venha. Pode ser, cara. Pode ser que não. Pode ser que não. Mas aí a gente vai ver quem é que eles vão contratar, porque falaram que tem uma contratação bombástica aí que eles vão anunciar pra ser manchete nacional. Tá certo que se fosse o Cavani ia ser uma manchete internacional. Mas vamos dar uma olhada no que vai acontecer nos próximos capítulos. Ah, vai ser meme. Ah, vai ser... Tu tá sonhando alto. Cara, tamo. Tamo sonhando alto. Já abriram esse... Como é que é? Plantaram essa semente na gente, velho. Agora aguenta. Agora a gente vai... Vai até o fim. Vamos ver até ele assinar o contrato do próximo clube que ele for vestir. Até ele não vestir uma camisa de outro clube que não seja do Grêmio. Até lá a gente vai... A gente vai ter bastante especulação aí, mano. A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E, cara, se fosse, tipo, só eu falando... Ah, não. Eu tô falando isso que... Mano, é... É o Marlon do canal Noteg ali. O cara tá falando que o Cavani vai vir... Mano, não. Não sou eu. É um jornalista de grande expressão, de uma rádio de expressão da Argentina que cravou isso. Tá falando do Grêmio. Tá falando de venda do PP, venda de Everton. Tão investigando bastante e tão cravando, cara. Que sim, ele vai vir pro Grêmio. Agora se eles não vierem... Se eles não vierem. Se ele não vier. E, cara, nunca teve uma conversa realmente... Bah, mano. Daí a credibilidade dessa rádio e desse jornalista vai lá pra baixo, mano. Então vamos ficar de olho, Rádio Closs Continental e o jornalista Sebastian Isrur. Fechou? Manos, deixa o likezão aí no canal, no vídeo, na verdade. Se inscreve pra vocês não perderem nenhum vídeo. Lembrando que eu vou estar trazendo bastante vídeo, não só do Grêmio, mas vídeos de futebol em geral, que eu sei que vocês curtem bastante. Então se vocês gostam de futebol, notícias, curiosidades, lances, mano, se inscreve aí que vocês não vão se arrepender. Fechou? Um forte abraço, galera. E vamos que vamos. É o Grêmio, não adianta. Tamo junto. Um forte abraço e... Te espero, hein, Cavani. Te espero, hein, mano. Não fui hoje no aeroporto porque tava chovendo, hein. Só por isso. É nóis. Tchau, tchau, tchau.